Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês e aí como é que vocês estão de volta a Humanity Z Vamos continuar aqui as nossas aventuras nesse jogo de sobrevivência que ainda está em Jolies Mas tem se provado bastante promissor No último vídeo eu tava com a missão que é chegar aqui nessa torre de rádio, né? Então vamos tentar chegar lá O Incristo inclusive deu uma dica pra mim, apertar a Z Ah, ele pode dormir, cara, entendi Eu achei que não tinha como dormir, né? Aí o inscrito falou pra mim, ó, Marcos, aperta Z Aqui, ó, dormir, point, guitarra, palmas Esses aqui são os comandos multiplayer, né? Mas aqui, ó, sleep Então quando eu estiver próximo de uma cama e for o horário, vamos tentar dormir, tá? Vamos continuar avançando aqui Eu tenho essa pistola, deixa eu ver se ela tem, eu tenho bala nela Tô sem munição Eu tô sem mochila também, tô sem uma pá de coisa, né? Que eu perdi, morreu o personagem Vamos continuar avançando aqui Pelo menos eu tô com o machado brabo Esse machadinho aqui vai fazer um estrago, hein? Precisa achar urgente uma mochila, tá? Como isso aqui Mochila eu vou encontrar em casa Então eu vou ter que ir entrar dentro de uma casa aqui pra gente ver Water mask Vamos colocar essa máscara aqui? Tentar encontrar Uma mochila Ó, o que é isso? Pedra Meu personagem Cara, poderia ver como ele abria a janela sem quebrar, né? Água Agora tem que encontrar primeiro a mochila Vamos olhar aqui a mochila, ver se eu acho Aqui no quarto Não Aqui não tem mochila Vamos olhar outra casa Olha esse trailer aqui Também não Quem sabe aqui tem, ó Eu perdi o relógio também, né? Não tem nem noção das horas aqui Olha esse carro Fiquei preso aqui Hum, nice Tô bloqueado Agora ficou bom, hein? Ah, consegui sair Trancado Mas a gente tá mesmo, irmão Caraca, velho A mochila Caramba Uma camiseta de estrada Uma touca Tá vindo aqui Ó o bicho vindo Vou matar ele logo Você tá doido Bom Mochila Nada por enquanto Vamos olhar agora essa casa de cá É possível Que esse tanto de casa que tem aqui Eu não vou encontrar, né, cara? Eu vou encontrar Com certeza A mochila Olha essa garagem aqui Chave de boca Uma parada aqui pra ligar o carro, velho Será que eu não encontro? Pô, tá fácil de encontrar um carro aqui, hein? As peças aqui eu tô encontrando As peças eu tô encontrando Preciso encontrar um carro aqui Em condição Talvez eu até consiga montar o carro aqui já Inventório fogo O que eu encontrei aqui? Munição Pra ligar a fogueira Chave de fenda Cara, eu realmente preciso Não tinha mochila Não consigo armazenar nada Ah, máscara do Brasil, cara É, garoto Gostei, hein? Aí sim Máscara do Brasil, maluco Tematizado Só precisa lançar a tradução agora Pra português, né? Pra ficar mais bonito de bom ainda Olha essa outra casa aqui Tá escuro Ó, esse carro aqui Tá em boas condições, hein? Pode ser Vamos olhar aqui agora O que ele precisa Olha, eu tenho algumas coisas Eu vou colocar Isso Vai dar bom esse aqui, hein? Eu vou consertar esse carro aqui, cara Vou lá pegar Aquela outra peça do carro Que eu encontrei Acho que agora vai dar bom Foi aqui, ó Aqui, ó Starter Moto Esse aqui eu vou deixar Que isso? Caraca Arco de caça, velho Eu não tinha visto isso Só faltam as flechas agora, hein? Então, beleza Vamos lá Eu acho que, se eu não me engano Eu encontrei um galão de combustível Bem aqui, ó Nesse Trailer Não, não foi no trailer, não Foi no carro Foi Acho que foi naquela van ali Vamos dar uma olhada lá É aqui mesmo Caraca Machado brabo Cara Será que eu vou conseguir? Faltar o carro pra funcionar Pô, vai ser bom demais, hein? Se eu conseguir Caraca Ah, é bateria Não é combustível que precisa, cara Mas tá bom, velho Tá fácil Não tá difícil, não Aqui, ó Ué Ih, eu tenho, ó Olha que beleza Ele colocou? Caraca Ele vai estar com combustível Só falta bateria agora Só a bateria Que falta pro carro funcionar, hein? Aí vai ficar delícia A casa que eu vim Ah, acho que eu vim Nessa casa Olha que nessa outra aqui Nós vamos colocar esse carro pra funcionar Comida de rato, não, hein? Ih, rapaz Tarde demais Foi descartar Ele comeu Beba essa água também, vai Ó, achei pirulas pra dor Pega essas pirulas pra dor Caso eu sinta dor Cadê o quarto dessa casa, velho? Não tem quarto aqui Não tem loja, não Acho que essa aqui é a última casa Nossa, falta a bateria, cara Nossa, podia Poder Vou olhar com mais cuidado Talvez eu encontre Inclusive eu posso dormir aqui, hein? Passar a noite Vou fechar a porta E vou passar a noite aqui, tá? A tarde Vamos ver se vai funcionar agora Ó, tô perto de uma cama Z Sleep O maluco só deita, velho Peraí Não, então, peraí Pronto É mais bonito assim, né? Amanheceu? Cara, tem mais umas casas Naquela direção ali Pra cá Deixa eu ver se tem alguma coisa Não, pra cá Não tem Peraí Tem duas casinhas lá na frente Vamos ver se eu encontro Mochila, alguma coisa assim, né? Ou a bateria do carro A bateria do carro vai facilitar muito Porque eu vou poder armazenar os itens também no carro Nem encontrei É isso Ai, ai Tem um zumbi diferente ali, hein? Tem um zumbi que tá Carnicento O que ele faz? Será que ele explode? O que você fez comigo? Tá vivo ainda? Cara, ouça 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 que você perdeu um pouco de vida Caramba Toque-se com esse zumbi Ok, o que você vai fazer? Nossa, tem muito zumbi aqui, velho Caraca Tá aí agachado aqui, ó Na moral Nossa Ficou fora a cabeça Que isso? Deu um dash, maluco Passei de foto Toma essa solda aqui Cara Eu vi uma Uma construção aqui, ó Essa aqui Que isso? Tem uma torre, né? Comunicação, sei lá Não tem como subir aqui Cara, eu só preciso encontrar uma bateria agora O carro já vai funcionar Sem encontrar a bateria Vamos lá Vamos com cautela aqui, ó Caraca, tem que Usar a proteção pra vida aqui Tá sinistra aqui a parada, hein? Tô sentindo a pancada Desachatadura Faca de cozinha Não Só tem um jeep aqui Uma agachada aqui na moral Tem um acampamento aqui Também tá precisando Não, esse aqui eu bato Tem, só precisa bateria, velho Não tem bateria nesse carro É um jeep da polícia ainda Vou olhar nesse outro carro Nada também Vou comer essa água aí Ó, parte de armas Munição Kit de reparo de armas Mais munição, munição Munição da deserta é qual, hein? Não sei qual é Deixa eu Não era pra tomar, não Toma, não Rogera Deixa eu ver se Você é munição da deserta É não? E se você É, então Também não Também não é Caraca, velho Achei uma Alpe, caraca Colete Que isso? Não sei o que Que ele fez, não E que eu Achei muito Granada Você tá doido? Essa Alpe aqui Não tem como Deixar ela aqui, né Velho Saco Tem que voltar depois Eu poderia encontrar uma mochila, cara Uma mochila militar Aí ia ficar bom, hein? Caraca, se eu achasse uma mochila militar aqui Ia ser só o ouro Ó Não vou lançar mais não Aqui não vai ter nada Vou marcar esse lugar no mapa Que eu vou voltar aqui pra pegar a Alpe Eu não consigo carregar ela Alpe Tem que voltar Eu vou voltar E eu acho que do outro lado Onde eu tava Tinha bateria Que eu tô lembrando Vou pegar aquela bateria Entrar no carro E vou vir aqui Buscar essas armas Quem sabe no caminho eu encontro Em algum desses carros aqui Destruído Corda Cereal Café Nossa, aqui tem muitos zumbis Vamos lá Vamos olhar esse carro aqui Ó o binóculo O binóculo eu batendo Alcancei a conquista aqui Matei 500 Matei 100 zumbis Vendo o carro de ambulâncias Eu acho Med kit É bom Só que eu não tenho espaço Pra nada Que eu reparo o machado Daqui a pouco o machado Vai estragar Cara Eu upei level Eu não tô Esquecendo de upar Minhas skills Caraca Eu tô com parada Pra gastar aqui Sprinter O rei gasta menos estamina Não Combate Acho que eu vou pegar combate Isso Base defende Não Então vamos pegar aqui Menos estamina Quando Usando arma pesada A chave arma pesada Acho que é Vou pegar essa Mais Posso pegar mais Não Caraca Achei que eu tinha Três pontos Ih Olhei errado Eu tinha Nossa Achei que eu tinha Três pontos Pra gastar Tanca bem Caraca Esse aqui Tanca Tá Tancando Brabo Nossa Mas demora Morrer E não dropa Nada Esse aqui É frustra Vai ficar um tempo Pra matar Um zumbi Pra não dropar Nada Acho que eu vou encontrar Bateria aqui Não é possível Aqui eu vou encontrar Bateria Em algum desses Aqui eu vou achar Peça de arma Esse aqui Eu tenho que dar Uns oito Uns oito Pancadas nele Caraca Foi bonito Agora O capacete voando O capacete voando Foi bonito Eu tenho uma granada Eu quero usar Essa granada ainda Esperar Que tiver A hora que tiver Um monte Eu vou jogar Essa granada Peça de arma Caraca Nada de carro Nada de bateria Martelo Bem ali Vai ter umas casas Acho que eu vou encontrar Não é possível Aqui O trailer do trator Esse aqui É o Miseric Sai correndo Ih Não Frango Olha essa casa Aqui Com mais atenção Ver se a gente acha A bateria Só falta a bateria Agora Esse leite Aí Matar a sede E fome Ah Aqui vai ter Eu lembrei Aqui eu tinha Encontrado uma van Um carro maior Foi aqui Foi outra fazenda Foi outra fazenda Meu machado Tá quase quebrando Pera Será que eu acho que eu não vim nessa fazenda não Tem bastante zumbi aqui Caixa de pregos Cachaça Preto Eu vim A porta tá aberta Tá aberta Porque eu já entrei Caraca Nada de mochila Olha o celeiro Caraca Nada De bateria Meu irmão O que eu coloquei Carro só com bateria Olha isso Eu tinha notado Que lá embaixo Tinha um carro Só com bateria Vamos lá Vamos lá Lá é certeza Que tem carro com bateria Pra cá Bora nessa direção aqui Pelo menos lá é certeza Que tem Aqui Bateria Pronto Nem precisei Lá embaixo Pesado Ainda pegar Pegar combustível Aqui Aqui pega Ué Ué Tá bom O importante Que eu encontrei a bateria É que no outro carro Ele tem combustível Vamos pra lá Pra lá Que eu tô muito pesado Mas pelo menos nessa parte Que eu matei todos os zumbis Não vai ter mais zumbi aqui não Aqui ó Calta fora Vem aqui Vou cortar pela mata logo Beleza Agora se eu encontrar aquele carro Vai aqui em algum lugar Uma shotga no chão Essa era a minha shotga Joguei fora Porque tinha acabado a munição dela Miseria Caraca Onde é que é Não vou nem correr Pra não gastar Estamina Que eu preciso de estamina Pra atacar Nossa Tem muitos zumbis aqui Deixa eu sair Vou sair fora Dá pra passar por outro caminho Aqui Tem menos zumbis Grubi grave Que isso Agora é por aqui O carro Eu esqueci de anotar Mas eu sei que tá Ou é nessa casa Não é nem aqui não Deve ser nessa outra aqui Vai lá Porque eu tô é saindo Da cidade Mas será que é isso Acho que é isso Não Não é Cadê o carro É nessa cidade mesmo Não é possível Não é possível que eu tô no local errado Não Eu tô lembrando disso aqui Ó Ah aqui Esse carro azul Nossa Eu preciso muito de uma parada De uma parada pra curar É aqui mesmo Pronto Reparo Não é possível que eu não vai funcionar Não é só isso Tem que De algum kit de reparo Será Não é possível Garoto Bom Agora ferrou Vou sair fora daqui Maluco Vem que eu com o farol do carro Ah Peraí 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 Eu ia parar Aqui ó Postar o carro aqui Talvez eu possa até Colocar essas peças Que tá nesse carro No outro né Tentar colocar aqui ó Esse carro Vamos ver quanto cabe Nesse porta-malas E nesse aqui Esse cabe mais Vou colocar aqui então Ó então Vou guardar algumas coisas aqui no carro Granada Esse aqui tudo Pegar mais coisas aqui Aqui munição Ah ó PQ Cê tá doido Ó o zoom da danada Brabo Onde é que eu tinha visto um monte de munição Cara Eu não sei se foi aqui Aqui tá o combustível Vou pegar Foi alguma Aqui nessa caixa eu acho Pega tudo Paro de arma Ótimo Guardar aqui Guardar as munições Aqui E se eu consigo colocar mais combustível aqui Consigo Agora ficou com uma quantidade boa de combustível Cara tem uma parte de arma aqui Será que O cartucho dessa op Tá nessas partes Porque eu não tô Acho que eu não tô conseguindo Eu acho que eu não tô sabendo na verdade Eu vi aqui Craft Eu que não tô sabendo fazer a parada mesmo E mochila até agora nada Eu vou guardar aqui dentro As partes aqui E a arma Guardar essa pistola também Já que eu não vou usar Apontou com o carro E agora é só continuar avançando Nossa Tá bem longe hein Lá pra nossa rádio Pra torre de rádio Tá Só que o vídeo tá ficando um pouco estranho Se você estiver gostando Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Um grande abraço E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos